o cara parece que tá muito 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 alto mato certo eu não sei como é que eu vou fazer para chegar nessas casas aí bom deixa eu só confirmar aqui é aqui mesmo eu acredito cara já tô chover aqui assim o pé de manga ali ó o cara vai ser terrível em como é que eu vou fazer olha isso cara altura do mato cara você é louco tem que encarar um colunião dessa altura aqui e não é legal hein é o pior que tiver caixa de abelha por perto pessoal esse barulho de mato que irrita elas cara elas vem que vem rapidão para cima não é legal em cada coisa que enfrenta parece que tá um pouco mais mais aberto aqui deixa eu ver os bichos já voando aqui na lanterna deixa eu ver o que tem aqui do outro lado opa é cerca aqui cara já ia peitando a cerca o papel então tem uma coisa errada eu devo botar em um lugar errado não é possível e será é mais para baixo a entrada era lá e não é possível que eu errei a entrada mas mesmo assim eu já tava ali né tá deu uma erradinha na entrada ali mas aí tá vou ter que cortar de novo por mais outro mato o cara isso não é legal não gosto não gosta o outro mano tô vendo o palanque ali ó realmente a passagem é ali o cara não dá para ver nada aqui na frente quer saber mas vou entrar com tudo melhor que ficar cortando mato devagar já passa rasgando mesmo que tiver uma cobra ali embaixo ou ela te acerta ou enfim passei para o lado de cá aqui é o caminho tá alto para caramba cara como é que eu vou fazer com cima dessa altura gravar um lugar desca o caramba você tá louco velho você já tô sentindo fedor de maria fedida aqui nossa tá muito alto eu já estou aqui próximo a casa eu acredito que se eu for beirando ela aqui ó certo Talvez eu consiga entrar Talvez Deixa eu ver aqui Olha aqui Olha aqui, cara Olha isso Olha aqui a situação Isso que eu não tenho nem certeza Se eu vou conseguir Cara, que estranho Caralho, sentimento forte aqui Algo diferenciado Algo diferenciado aqui, pessoal Algo diferenciado aqui nesse lugar Cara, estou escutando algo, cara Minha nossa Meu joelho doendo bastante aqui O abdômen também Cara, que sentimento horrível Aqui no lugar diferenciado Tem um sentimento horrível E diferenciado aqui Escuta, escuta, escuta Opa Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Dá uma olhada Olha isso mexendo Olha isso Olha isso, cara Cara, você louco Cara, olha isso, pessoal Dá uma olhada aqui Olha isso, cara Impressionante, pessoal Olha isso aqui Olha isso aqui Eu sei que tem algo próximo de mim aqui Nesse momento Opa, opa, opa Olha isso Cara, impõe, minha nossa Cara do céu Cara, eu estou inteiro arrepiado Cara, minha nossa Olha isso Cara, olha isso Cara, isso me arrepia, pessoal Olha isso Olha isso Opa, 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 opa Opa, minha nossa Cara, olha isso Cara, olha isso Olha a forma disso aqui Olha a forma disso Cara, foi impressionante Eu peço licença aqui do local 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 Meu nome É Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Não vai ser agora E nem depois Porque eu sou Ulysses Deadline Eu peço nesse momento Que nada venha me atingir aqui Porque espírito obscuro Volte para as trevas De onde vós veio Por que aqui vós não é bem-vindo? Olha, nossa Cara, olha isso Ai, minha nossa Cara, olha isso Olha, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, pessoal Cara, ser louco Impressionante Olha aqui Ser louco Ser louco Olha aqui, olha aqui Ah! Ah! S Caroline... Deadline! R mission! Memória Sobrenatural Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada Mas vai ser mais uma vez aqui com memória sobrenatural Bom pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, correto? Na gravação lá do Bicho de Sete Certo? O que acontece pessoal? Eu consegui chegar ali pelaquela casa de madeira com uma dificuldade imensa Vocês viram aí a dificuldade que foi de estar chegando lá, certo? Só que eu não consegui chegar nas outras casas que tem ali no local, correto? Porque o mato está muito alto, igual vocês estão vendo aqui Essa parte aqui da estrada Certo? O que vocês estão vendo aqui na estrada Cara, está horrível Então o que eu estou fazendo? Estou indo durante o dia Estou levando aqui o tripé, o facão Eu vou tentar abrir um capãozinho até chegar lá na casa Para daí ter acesso lá ao local E poder fazer uma filmagem à noite, ok? Então vamos aí, vamos pegar um pedacinho da estrada aqui durante o dia Para vocês verem como que é difícil aqui, certo? Talvez eu deixe o áudio da estrada Talvez não, porque é muito buraco É muito, cara Isso fica fazendo muito barulho aqui, ok? Pessoal, nós já estamos descendo aí Que eu já tirei o pé do freio aqui Cê é louco Então, bora aí nessa estrada aí Chegar lá Abrir um capãozinho até chegar no local Porque agora durante o dia mesmo Se aparecer uma cobra, algo do tipo Eu vou avistar um pouco mais distante E eu vou conseguir me defender ali, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 por aqui, certo? Então tem todas essas coisas, vocês tem suas dificuldades para chegar até a cidade o que quebra o carro o combustível já é difícil, ainda mais que quebra pior, né? Não é fácil bom pessoal, eu vou estar seguindo aqui vou deixar o Ricardo com o serviço dele, isso aqui, aquilo lá já conversei aqui com ele também aqui das vacas aqui, para ele estar tirando aí o leite das vacas e levando lá em casa, lá, então a gente vai se ver mais logo, certo? e eu vou dar um pulinho lá, abrir esse capão para a noite fazer a filmagem convidei o Ricardo para estar indo lá, mas não está dando pela situação que está acontecendo mas futuramente ele vai estar indo sim, ok pessoal? Então manda um salve aí pessoal, logo logo fechou? Fechou? Aí é isso cê é louco E aí é isso All is fair, in love and war You best be aware Cause all is fair, oh all is fair In love and war You pull away so you're riding to the car Yeah, all is fair, in love and war You best be aware Cause all is fair, in love and war Yeah Não, não, não. Bom, pessoal, tá aberta a porteira ali, acredito que tem um trator aí. Alguém deve estar trabalhando aqui na parte da agricultura. Cara, e parece que tem uma casa lá embaixo, hein? Olha lá, ó. Parece que tem uma casa ali, cara. Mas eu vou perguntar para o proprietário aqui sobre aquilo ali. Ele falou mesmo uma tal de igrejinha, cara. Será que aquilo é uma igreja? Não é possível, está mais que um jeito de casa. Mas enfim. Deixa eu ver se está gravando aqui. Não, está gravando. Estou agora me aproximando aqui do local. Vou virar aqui para vocês, certo? Para vocês entenderem como é de difícil acesso aqui durante o dia, até durante o dia, certo? E o que eu passo no período da noite. Olha isso. Aquele dia, aquele dia ontem, ontem. Na gravação anterior, pessoal, eu acabei entrando por aqui, eu acho. Ou eu vim primeiro aqui. Com certeza vai ter minhas marcas aqui, porque... E eu errei legal aqui, certo? Ah, foi aqui, ó. Olha lá. Aí eu cheguei até a cerca. Será que é isso mesmo? Isso. Aí depois... Eu vim por aqui, ó. Agora vocês imaginam isso aqui. Como é que é ruim, ó. Olha como é que vai pegando no rosto, ó. Para vocês terem uma ideia, se passar a noite no lugar desse aqui, cara, sem ter uma visão um pouco mais ampla, não é fácil. Durante o dia já não é legal. Pô, mas errei de novo. Aqui é a cerca ainda. Pô. Eu já meti a canela na cerca ali agora. Então é mais para baixo aqui, ó. Poxa, até durante o dia já... Aqui, ó. Olha isso, ó. Passa a noite aqui sem ter uma visão do que você tem aqui debaixo, cara. Ah, não. Não é fácil. Não é fácil. Aqui foi onde eu passei correndo. Olha, é melhor passar correndo do que... Olha isso. Aí aqui foi onde eu fui até uma certa parte ali, ok? E depois aqui nessa casa... Deixa eu só confirmar que essa câmera está gravando para não perder essas coisas, certo? E aí depois aqui foi o caminho que eu fiz para ir ali na casa de madeira, ó. Você é louco e obscuro mesmo durante o dia, cara. Olha isso, ó. E eu dei um vacilo aqui, hein, pessoal. Eu me aproximei aqui, ó. Exatamente por esse caminho. Eu pisei ali em cima da tampa de poço ali, hein. Fala, noite, cara. Durante o dia também já não é fácil. Aí eu fiz esse caminho aqui no período da noite. E aí está a casa, ó. Olha isso. Mesmo durante o dia, cara. Que obscuro que é isso aqui. Você é louco. Enfim. Voltando aqui agora. Mas eu estou vendo que mesmo durante o dia aqui vai ser difícil para mim, pessoal. Olha isso, ó. Que eu vou ter que encarar aí, ó. Olha o que eu cortei aqui durante a noite. Para tentar chegar lá no lugar. Depois eu desisti e voltei. Olha isso. Ah, cara. Eu arrisco demais, pessoal. Só tem um risco muito grande de animal peçonhento aqui, ó. Olha aí, ó. Bom, enfim. Trouxe o tripé aqui. Deixa eu colocar aqui. Certo? Não dá nem para posicionar o tripé de tanto mato que tem. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar isso aqui. A gente está pegando aí, legal. Certo? Espero que ela não venha cair aqui. Temos um longo já atacando. Temos um longo já atacando. Cara, eu fui bem longe de correr Bom, como vocês podem ver, pessoal Não vai adiantar muito Eu aqui com o facão aqui Porque isso aqui não vai fazer uma limpeza Não vai fazer uma limpeza aqui Eu vou só... vai continuar o mato por baixo Eu vou correr o risco do mesmo jeito De ter algum animal aqui Vamos ver como é que está mais ali pra frente Eu já acredito que talvez seja um pouco mais limpo Eu já acredito que talvez seja um pouco mais limpo Eu já acredito que talvez seja um pouco mais limpo Eu já acredito que talvez seja um pouco mais limpo Não é legal Não é legal pisar num lugar desse Entendeu? Agora já dá pra ver Cara, eu tô me pinicando inteiro Falei aqui Fiz sim uma abertura Mas não é legal ficar andando aqui Entendeu? Não é legal Bom Deixa essas coisas aqui Na verdade o que eu vou fazer? Cara, eu vou pegar o facão Porque se tiver algo Vou até trocar de mão Porque a esquerda é horrível Vou jogar a direita Se tiver algo aí Eu consigo me defender É muito alto, pessoal Mesmo assim está alto O mato Então não é legal andar aqui A noite Entendeu? Olha isso Lá está a casa Aqui está a outra Você vai sentindo os matos enroscar Você não sabe o que é É como eu estou falando pra vocês Durante o dia aqui Ainda está indo Por essa parte Está entendendo? Mas é a hora que chegar a noite Como é que eu vou fazer? Você não tem uma visão Legal aqui do lugar Você é louco? Não tem uma visão 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 Tchau. 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 Repiando aqui, durante o dia. Eu cortei o dedo sim aqui. Bati o dedo aqui, foi pouco, mas cortei. Repiando um pouco aqui. O lugar aqui é obscuro, hein? Sem dúvida. Cara, seu louco. Cara, eu nunca vi um morcego, cara Faltou muito pouco, bicho Eu peço licença aqui do local Nossa, tá cheio de morcego, cara Deixa eu ver se tá ficando muito escuro pra vocês aqui, pessoal Tá dando pra ver um pouco, né? Se tem morcego pra caramba aqui, ó E tá escuro pra mim aqui, ó Não tem uma visibilidade boa Certo? Cara, que lugar bizarro Olha o tanto de morcego aqui no teto E essa cadeira, cara, é obscura Eu não tenho luz alguma aqui pra mostrar pra vocês Você é louco, mano Tá bizarro Olha o tanto de morcego voando, pessoal Olha isso, olha isso Olha isso, cara Impressionante Tem morcego pra todo lado aqui, ó Aqui em cima, lá Senta no primeiro lugar aqui, ó É obscuro Olha isso Não é legal ficar aqui respirando esses morcegos voando não Porque tem muitos aqui, ó E ainda eu tô na porta Aqui, pessoal Dá uma olhada aqui pra vocês terem uma ideia Boa forma Certo? Vamos voando ali, ó Pro jeito que passa Bom, eu tô saindo aqui do local Certo? O intuito era fazer essa abertura aí Olha aí o jeito que eles passam Arrasante Mas essa abertura que eu fiz aqui Não vai ajudar muito não, hein Tô me coçando inteiro, cara Essa abertura aqui não vai ajudar muito não, pessoal Porque não é uma coisa que eu imaginei Que eu ia deixar tão limpo assim No caso, ficar assim, ó Pra você enxergar melhor o chão Olha aí, ó Olha o caminhozinho Esse caminho aqui, ó É complicado, cara Porque vai ter um caminho, mas Um risco muito grande de animal peçonhento Aí uma cobra no meu caminho aí Que eu não quero saber disso, não Deixa eu só ir até ali, ó Eu já finalizo o vídeo Opa Cê é louco, mano Escutei algo ali, hein É, sem dúvida Bizarro o lugar Olha isso que obscuro lá dentro Era pra mim ter entrado por ali, ó No período da noite Mas mesmo assim Tava difícil E tem água lá também, ó Tava fácil, não Enfim Vou tá finalizando o vídeo aqui agora Certo? Isso aqui foi o que eu consegui fazer, ó Não é muito Certo? E também não vai me ajudar muito, não, hein De jeito nenhum Olha aqui O caminho que eu vou ter, cara À noite É louco Vou correr risco de nenhum jeito Cê tá louco, mano Ajudou um pouco ali Ajudou Mas aqui Não vai servir muita coisa, não Deixa eu ficar no chão aqui Pra finalizar o vídeo Aqui ali, cara Bizarro Esse lugar aqui O que aconteceu aí Que vocês assistiram aí, ó No vídeo anterior, cara Cê é louco Enfim Até a noite Com mais um Memória Sobrenatural O que aconteceu? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muitos pedaços retornarão Quebrados Oh, oh, oh Memória sobrenatural 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 Memória sofrer